É uma das mais lindas da atualidade Só pelos apaixonados Já morreu Mas hoje não foi mais Diz Tanto feliz Que agora Que agora Tanto mais O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez muita falta Que o meu coração já se exulsou E não tem mais Eu e você Dá pra se entender Você me deu aula De bom aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação prefira Já não sei oi, mas não é mais O quê? Sim, tem triste Sim, tem triste Mas eu já soube Você O nosso amor Apanhou Apanhou Foi, mas não é mais A minha notificação prefira A minha notificação prefira A minha notificação prefira Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais O número Pergunta Minha vida Sem nem te dizer Mas eu já superei Você E aquela propaganda de galãozinho Ela tem o arroz Ela tem o português Nós pensamos que tá Acho que tá metinha Vai ter vinha